Fala aí filhotões, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Faleo Vim, tô de volta com mais um vídeo e mais uma vez Clash of Clans no canal, desta vez trazendo um ataque muito, mas muito top que eu fiz na última guerra já pra tirar a má impressão daquele vídeo que eu trouxe pra vocês com os meus dois fails de guerra, cara, 33% em cada ataque que não assistiu, vou deixar aqui na descrição pra vocês verem e constatarem que o tempo às vezes não tá bom e você acaba fazendo coisas erradas e às vezes você também faz coisas bacanas como eu fiz nesse ataque que eu vou mostrar pra vocês hoje um outro ponto interessante, nem falando do ataque ainda, é que a outra guerra que eu fiz, dois fails, dois ataques zerados, meu clã ganhou, essa guerra aqui que eu fiz o ataque top, meu clã não ganhou, enfim, são coisas da vida eu ataquei, fiz esse ataque com a minha vila, que é a minha vila secundária, a Flavinho aqui, a número 12, né, e eu tinha uma estratégia toda planejada, toda bonitinha, cara eu ia atacar primeiro e ia atacar esse 11 aqui, só que foram lá e atacaram, não me avisaram, né, eu também não avisei o pessoal que ia atacar o 11, então não dá nem pra reclamar, né aí eu falei, poxa, olhei esse número 8, né, eu olhei e analisei bem o layout aqui, porque eu costumo fazer o seguinte, cara, tem gente que ataca com tropas padrão, né então o cara só ataca de go-wipe, ou o cara só ataca de balão, ou o cara só ataca de bruxa, enfim, o cara tem uma tropa que ele só ataca com aquilo, né e eu meio que fugi dessas coisas aí, pra não ficar só de um jeito, né, que às vezes um layout não é muito interessante pra determinada tropa, né então aqui eu pensei, poxa, aqui eu vou fazer um ataque assim, vou colocar corredor, vou colocar balão, vou colocar bruxa, vou colocar mago, vou colocar feitiço de salto cara, treinei tudo e falei pro pessoal, olha, não ataquem que eu vou atacar o número 8 cara, não deu outra, eu já sabia que isso ia acontecer, ainda comentei ainda no Whats, o pessoal falei, ó falei pra não atacar, quer ver que eu vou atacar o 8 e não deu outra, cara o Carlos Temesk, camarada de Miriana aqui do Youtube, foi lá e atacou o 8 aqui e fez 2 estrelas então eu fiquei naquela indecisão, eu falei, poxa, a tropa eu fiz exatamente pra atacar essa vila ou eu ataco essa vila pra tentar as 3 estrelas, ou eu vou em outra vila, cara com essas tropas mesmo eu fiquei bem receioso, eu pensei, vou nessa aqui ou vou em outra como tinha outras vilas ainda pra se atacar, né, que no caso dessas 5 aqui eu falei, poxa, vamos lá nas 5 e vamos ver o que que dá pra fazer ali nessas 5 tomara que não caia minha conexão agora, pelo amor de Deus, né, meu pô, não era do vídeo não, né, cara vai, entra aí, vamos ver aqui o que que acontece tá aqui bonitinho o Wi-Fi, mano aí foi, pensei que não ia ir, cara enfim, tá aqui a vila, um layout bem estranho, né, bem diferente, parece um peixe aqui, enfim e eu olhei pra ele e falei, poxa, eu acho que dá cara, eu acho que dá, então eu sou o número 12, como eu disse pra vocês tô aqui no número 5, então é uma vila bem mais forte que a minha se vocês perceberem, é uma vila totalmente maximizada com as tropas, os muros também estão bem bacanas e eu falei, poxa, é agora, velho bora lá ver o que que aconteceu aqui, ah, outro ponto interessante são as tropas que eu tô levando aqui vocês percebam que eu tô levando 4 balões, nível 6 maximizados 16 magos, nível 5 tô levando também aqui 10 corredores, nível 5, né, maximizados 2 golems, nível 2 2 bruxas, nível 2 e no meu castelo de clã tem 2 bruxas 1 gigante e 1 bárbaro as bruxas do castelo são nível 2 um ponto bem interessante logo de início é isso aqui, cara, ramele fui soltar aqui o golem, né não tinha percebido que existia esse canhão aqui ó, o canhão tá aqui o golem obviamente vai ali no canhão que o canhão ele está desprotegido então tá próximo e desprotegido foi lá que o golem foi o outro golem foi aqui embaixo que eu coloquei aqui, né na hora que eu vi aquele golem indo pra lá eu falei, mano, deu merda é, ferrei ferrei com o ataque mas enfim, aí soltei aqui os magos, né soltei grande parte dos meus magos aqui pra fazer essa limpeza da vila e eles foram limpando aí normalmente, né como sempre fazem os magros são muito bons pra isso, né e depois que eles fossem limpando aqui eu pensei, poxa, agora é o momento de soltar as bruxas por quê? Porque as bruxas elas vão fazer aqui um alvoroço já que elas vão chamar convocar aí as caveirinhas, né então vai dar uma aglomeração aqui eu vou conseguir defender os meus magos porque os meus magos estavam morrendo, né vocês perceberem quando eu soltei aqui o meu castelo do clã saiu o gigante aquilo que eu falei pra vocês é muito interessante vocês que utilizam bruxas no castelo do clã que vocês levem gigantes por quê? Porque o gigante ele tem uma vida muito boa principalmente se for gigante nível 6 ou 7 e ele acaba indo nas defesas ele tem como alvo específico as defesas ele protege a bruxinha cara, a bruxa, cara dois danos aqui do mago dois hitzinhos da torre do mago já era, matou a bruxa então o gigante ele vai lá como ele sai primeiro ele é um pouco mais lento, né as bruxas acabam avançando mais rápido mas ele defende bastante as bruxas aqui eu gosto muito de levar os gigantes então tá aqui eles foram ali, né e as tropas do castelo saíram se vocês perceberem nas tropas do castelo aqui esse clã foi um clã que veio com dragão dragão é muito tranquilo, cara pra você conseguir matar quando você tem magos ali, né ainda mais as bruxas que soltam as caveirinhas então os dragões eles acabam indo em direção às caveirinhas, né então perdem bastante tempo e você consegue alvejá-los ali com os magos soltei aqui os meus heróis e meu rei bárbaro já começou aqui era pra ter soltado mais pra cá ele já começou a andar por aqui aí percebam o quê? que tá o meu rei bárbaro e a minha rainha ali eles já perdendo todo o sentido do meu ataque porque eles vão dar a volta na vila então eu pensei poxa, vou soltar aqui dois balões pra quê? pro balão destruir essa torre da arqueira aqui enquanto o meu rei bárbaro junto com a minha rainha destroem aqui essa broca de elixir aqui e torcer pra que a rainha não dê a volta, cara e foi isso que eu fiz deixei ali os dois, né consegui destruir a torre da arqueira com os dois balões ali e o rei bárbaro limpou aquela parte e a rainha vai voltar agora aqui, né ela tá batendo no muro começou a ter o feitiço de salto lá em cima ela vai largar o muro e vai pra onde tá o feitiço de salto que foi muito show de bola vamos lá dar uma outra pausa aqui aqui em cima vocês percebam que tá dando a volta maguinhos aqui em cima junto com o golem que acho que acabou de ser destruído ali e o meu rei bárbaro junto com o mago também aqui desse outro lado aqui enquanto isso a minha rainha no centro aqui, ó então ela tá centralizada aqui uma outra coisa que eu fiz foi o seguinte eu trouxe dois feitiços de cura porque foi o layout que eu pensei na outra vila e eu ia precisar na outra vila pra curar os corredores nessa vila aqui no andar da carruagem eu percebi que não precisaria utilizar para os corredores aqui, né então eu utilizei aqui pra manter as minhas bruxas e a minha rainha salva então percebam que tá show de bola a rainha vai entrar ali pro centro da vila e cara a rainha nível 5 cara fazendo estrago ali, ó percebam que eu soltei 5 corredores também aqui pra pegar essa torre do mago e mais 5 corredores aqui né e enquanto isso ali a minha rainha junto com os meus magos e as bruxinhas fazendo todo estrago no centro da vila vou soltar também o último balão ali pra pegar aquele canhão mas não vai nem precisar, né foi mais ali pra tentar fazer a limpeza e tá aí, cara pe-e-zaço lindão e a rainha nível 5 praticamente intacta então percebam que é um ataque muito bacana muito, muito bacana como eu disse meu CV9 é um CV9 recente eu preferi upar as defesas as tropas de guerra né no caso balão e corredor e foi exatamente com essa tropa aí que eu destruí uma vila muito mais forte que a minha e esse PT lindão que vocês viram aí muito show de bola então a dica que eu deixo pra vocês hoje é o seguinte meus amigos utilizem melhor as tropas que vocês têm às vezes não é um ataque um ataque padrão que você tenha que você vai conseguir fazer um PT às vezes você ao invés de levar 20 magos você leva 15 magos e leva 4 balões pra fazer a limpeza da vila então você tem que utilizar melhor as suas tropas às vezes um 2, 3, 4 balões ou 5 corredores a mais aí tirando alguns magos do seu layout de tropas às vezes faz a diferença e dá um ataque muito bacana que é esse que vocês estão vendo aí e não é muito bacana não porque eu que fiz o ataque nem nada porque eu nunca tinha visto um ataque desse jeito se eu não me engano esse ataque é o que? é... ro-go-i-u-i-lum vai dar um ataque isso aqui pela utilização das tropas foi um ataque que eu nunca vi mas não é bacana porque eu fiz mas bacana porque é um ataque que se utiliza de bastante tropas até porque eu devo ter feito isso aqui numa cagada histórica já vou deixar claro pra vocês não foi tipo nossa eu sou fodão vou fazer isso aqui não tem muito essa não eu tentei mesmo fazer não era pra essa vila era pra uma outra vila foi exatamente essas tropas aqui mas aqui eu não tava pensando em fazer esse PT e deu certinho então assim gente aproveita bastante as tropas que você tem no jogo com a nova atualização agora tem bastante coisa que vocês podem colocar adicionar e pensar para o jogo então é isso que eu tô tentando fazer trazendo essas estratégias um pouco diferentes pra vocês bom vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não deixa de comentar não deixa de avaliar e é isso aí um forte abraço e até o próximo vídeo galera fui e até o próximo vídeo